Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você está hoje? Espero que super bem. Graças a Deus comigo tá tudo jóia e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla espiando os itens da semana como a gente já está acostumado a fazer todas as terça-feira de cada semana. A gente sabe que a loja do Reda vem sofrendo muito porque, cara, toda semana o bagulho tá bravo, não tem nada de bom. E hoje, quem sabe, a gente tenha uma surpresa, né, meu? Não sei, vamos lá ver junto. Mas antes, já peço pra vocês que deixem aquele like matadeiro no conteúdo, auxilia muito o trabalho do Liu, vocês estão ligados. Se ainda não for inscrito no canal, fica aqui o convite, se inscreva e avalie também, quem sabe, aí a possibilidade, né, de se tornar um membro ativo no canal pra receber alguns mimos gratuitos aqui e ajudar também o Liu a comprar o leitinho da gatinha, a ração também, né? Tá caro, vambora! Sempre bom ver um rosto amigo. Então, se ver algum por aí, peça pra vir me ver. O que tem pra hoje? Vamos lá... Ei... Eita! Nossa, mano! Ih, rapaz! Da mesma galera que configurou os quatro itens de tatuagem, nós temos hoje quatro itens de barco. Eita, que delícia, né, mano? Mano, não muda nunca, velho. Mas vamos lá. Seleção diária, pessoal, nós temos a tatuagem, né, a peitoral do conjunto místico. Por 35 opalas você pode tá levando. Agora na seleção semanal, o primeiro item que nós temos aqui é a armadura da Valkyria que tá voltando aqui. Geralmente, eu já tenho ela, então não mostra aqui, mas geralmente é 130, 150 opalas, tá, pessoal? Se vocês estão esperando essa peça pra poder concluir a sua coleção, o conjunto da Valkyria, na minha opinião, é um dos mais bonitos, né? Eles são muito legais. As peças, né, são muito legais. Então você pode tá pegando aqui. Depois nós temos uma tatuagem do dia moderno das costas e... Olha só, mano. Casco, casco, casco e cauda. Casco do Jormungandr. Nós temos o casco do caçador de Yuler. E nós temos o casco do Tarenins. Dos três, eu acho que o Tarenins é o mais bonito. E nós temos a cauda do pacote Enhenhar. Que é a dos guerreiros caídos lá por 35 opalas, 35, 35 e 35, mano. Puta, mano. Tá zoado, tá zoado. Nunca vem quatro torso. Nunca vem quatro armas. Quatro capacete. Jamais virá. Mais quatro tatuagem vem. Quatro itens de barco vem. No próximo vocês podem apostar aí, ó. Vai vir quatro itens de assentamento. Vocês querem bater uma aposta aí? Velho, que vacalhada, mano. Eu não preciso nem... Eu não preciso nem falar pra vocês, né? Que o único item que tá valendo a pena aqui dessa vez... É o Torso da Valkyria. Que é esse aqui, galera, ó. Esse é o Torso da Valkyria. Eu não tenho o conjunto todo. Mas eu vou pôr aqui o Torso pra que vocês possam ver. Ó, ele é muito bonito. Olha aí. Já vamos até fazer disso aqui a nossa thumbnail de hoje, ó. O Torso da Valkyria, na moral, galera, ele é muito lindo, cara. Ele é muito lindo. E eu acho que eu tenho. Se duvidar, mano, eu tenho... Eu tenho... Cadê, cadê, cadê? Será que eu tenho, mano? Ah, tenho? Olha aí. Cara, é muito top. O traje da Valkyria em si é muito top. Olha essas... Penas, né? Parece que tem formato de pena isso aqui. Não sei, olha aí. Sem sombra de dúvida, é o único item que vale a pena você tá pegando essa semana, tá, pessoal? É o Torso, cara. O Torso das Valkyrias. Cara, a Evor tem muita cara de braba, né, velho? O que vocês acharam? O Torso é legal, né? Pra quem nunca viu... Cara, ele é muito lindo, velho. Na moral, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Pra quem nunca viu ele completo... Duvido que nunca tenha visto, mas... Vamos lá. Vamos lá em pacotes. Como eu não tenho ele inteiro, ele deve estar aparecendo aqui ainda. Ele foi um dos primeiros que apareceu em loja. Eita! Será que eu já tenho ele inteiro? Ué, agora eu fiquei em dúvida, hein? Pera aí. Não, não tenho, cara. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui da Valkyria. Cara, eu tenho quase ele inteiro. Olha aí. Eita, mano. A calça eu acho que eu não tenho, mano. A calça eu acho que eu não tenho. É, mano. Falta a calça. É, pra mim falta a calça e o capacete. Deixa eu ver. É, mano. Pra mim eu acho que falta a calça e o capacete pra completar, ó. Mas olha que bonito que o bagulho é, cara. Né, ó. Deixa eu mostrar pra vocês agora mais uma... Ó, aqui só tá faltando mesmo. O elmo e a calça. Mas olha que traje bonito vocês vão ter, mano. Por isso que eu tô incitando vocês. Pega o torso se você não tem. Pô, mano. Sumiu da loja mesmo. Personagem. Cadê? Acho que aqui vai aparecer. Eu não tenho tudo, mano. Então é pra aparecer, pô. Nossa, mano. Não aparece mesmo, não. Bom, tá ok. Tá ok. Não tem problema nenhum. Galera, então é isso, tá? O único item que realmente eu falo pra vocês que vale a pena tá pegando. E se eu fosse vocês, eu pegava. É o torso da Valkyria. Comenta aí se você tem pretensão de pegar. Ou se vai deixar pra próxima semana, né? Porque a única coisa que vale o restante. Tá tudo zoado, mano. Beleza? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.